E aí aonde O que é isso? Ele estava parado nos brinquedos? Aí parou ele Descobreira E aí O Val, já é a segunda queda, é? E o máximo é a 3, Val. O Val, já é a segunda queda, é? 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 O Val, já é? O Val, já é a segunda queda, é? O Val, já é? O Val, já é a segunda queda, é? O Val, já é? O Val, já é a segunda queda, é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí